E aí, meus Butterflies, como é que vocês estão? Estou ótimamente boa. O vídeo de hoje vai ser fazendo uma make só com produtinhos Mari Maria Makeup. Mas antes de começar esse vídeo, por favor, se inscreva no canal, dê o seu like, ative o sino de notificações pra ajudar a mana aqui a crescer e ela precisa. E me siga lá nas redes sociais, que é babado, confusão e gritaria. Roda a vinheta. Flash, 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 flash. Bom, gatas, vamos lá. Eu vou começar uma make aqui, porque eu estou fazendo gravação pra vídeo curto lá pras redes vizinhas. E eu falei assim, por que não mostrar pra elas fazendo a minha pele só com produtinhos Mari Maria Makeup? Tem vídeo lá nas outras redes, tá? Eu testando esses produtinhos, então vocês vão ver a minha reação real oficial, sabe? De quando eu usei. Mas hoje eu vou falar pra vocês, né? Enfim, voltando. Eu vou preparar a minha pele com o quê, gente? Com cremezinho, com tônico, entendeu? Uma coisa assim, uma coisa bem cisgênera. Enfim, voltando. Bom, gatos, então vamos lá. Já fiz toda a minha preparação de pele e vou fazer a minha pele com vocês. Vou fazer um olho aqui com vocês. Porém, o olho, eu não tenho uma paletinha de sombra, tá? Então eu vou ficar devendo. Porém, eu tenho um base, corretivo, quase tudo, tudo da Mari Maria Makeup. Aí eu resolvi aqui entregar uma make pra vocês só usando os produtinhos e dando a minha opinião real, oficial. Óbvio que eu já testei esses produtinhos. Tem vídeo lá na rede vizinha, eu reagindo à primeira aplicação. Se vocês quiserem ver, vocês vão lá e dá aquela conferida gostosinha no azeite. Mas bora, para de enrolação. Vamos fazer essa pele. Já fiz a minha preparação. Já passei um bom creme hidratante, um bom priming. Ó, a pele tá belíssima. Vou prender o meu Pico Man. Uma coisa assim, muito bem cisgênera. Olha aqui, uma coisa assim, sabe? Santinha do Paoco. Beber aqui um chá, que eu não sou obrigada. E vamos começar. Começando pela base. Base da Mari Maria Velvet Skin. Ó. O tom da minha base é o Beige Médio. Gatos, o que dizer dessa base? Base maravilhosa. Continua, ó, a mesma embalagem, tá? Porém, mudou o quê? A identidade visual mudou pro laranja, tá vendo? Que eu acho que é a cara dela. A base também mudou. Eu tinha a antiga. A antiga eu usava uma outra cor. Se eu não me engano, era amêndoa. E nessa eu peguei Beige Médio. Porque na outra, a base já tava um pouquinho errada. E nessa eu vi que esse daqui daria certo. Enfim, voltando. É uma base mais hidratante, tá? Então ela não tá como a outra. A outra era um reboco e um reboco seco. Essa não, ó. Essa meio que desliza na minha pele, sabe? Achei perfeita. E assim, o tom dela, meu, é o tom certo e o tom da minha pele. Vocês não têm noção. Meu, faz tempo que eu não achava uma base que, assim, era exatamente o tom da minha pele, sabe? Enfim, voltando. E detalhe, ó. Isso aqui, ó, já consigo espalhar na minha cara toda. Tem muita gente que não gosta muito desse aplicador aqui, ó. Tá vendo, ó? Porque falam que é assim, que não é muito higiênico. Porém, assim, se você é maquiador profissional, você consegue ter aquela plaquinha. E você coloca na plaquinha e você maquia, entendeu? Se você não é profissional, você aplica direto na cara como eu. E ela é uma base que é corretivo e base. Então é maravilhosa. Consegue também construir camadas. Consegue corrigir bastante. Vamos lá. Vou espalhar com a esponjinha, tá? Da Mari Saad. Bora esponjear a face. E, meu, ela é muito fácil de espalhar. Ela vai aplicando e esfumando ao mesmo tempo. Vocês não têm noção. É muito boa mesmo. Tem muita gente que tá na internet questionando, reclamando. Falando que não deu certo na pele. Não sei o que aconteceu. Porque na minha deu super certo. Como também deu certo em muitas pessoas que fizeram resenha da base também. E não é mentira. Olha isso aqui, ó. Olha o acabamento, ó. Você vai passando, ó. Tá vendo, ó? É facinho. Ó, é muito fácil de espalhar. E olha isso aqui. É a cor exata do tom da minha pele, gatas. Eu tô passada. Ó, perfeita. Perfeita aos olhos do Pai e do bom Senhor Jesus. Eu amo. Eu amo. Eu amo. E assim, você encontrar uma base da cor exata da sua pele, gente, vocês não têm noção. Eu fico assim mega feliz. Ó, eu já fiz a aplicação da primeira camada. Eu vou dar até um zoom pra vocês verem. Ó, um zoom em 4K. Olha isso aqui, gatas. Ó, um zoom em 4K pra vocês conseguirem ver. Olha isso aqui. Olha o acabamento dessa base na primeira aplicação. Eu gosto de vir e dar uma aplicadinha aqui assim, ó. Aqui, tá vendo? Tipo no bigode chinês, entendeu? Por quê? Porque a gente gosta de uma cobertura um pouquinho maior aqui. E tipo aqui, tá vendo? Na minha alergia, sabe? Que é o meu chuchuzinho. Só aqui mesmo, ó. Eu faço isso. Já está ótimo. Vem aqui, ó. Muito fácil de espalhar. Olha isso aqui, ó. Olha isso aqui. Você consegue construir camadas. E assim, a tua pele fica muito gostosa. Ai, nossa, eu amei. Eu amei. Real oficial. Fórmula dessa base ficou muito boa. Da outra, eu já gostava. Porque ela era reboco. Mas só que eu sentia que a minha pele ficava esturricada. Essa não. Essa você sente, ó. Uma leveza, sabe? Ó, gatas, até coloquei no mais zoom. Porque eu acho que estava muito longe, né? Enfim, voltando. E aqui o zoom é 4K. Enfim, voltando. Pra vocês verem a qualidade. Real oficial. Agora, bora pro corretivo. Corretivo, ó. O corretivo da Mari Maria. Nunca tinha usado a fórmula antiga. Não sei nem se tinha, né? Antigamente. Eu acho que não tinha o corretivo dela. A cor que eu peguei é a MMC06. Eu gosto daquele corretivo um pouco mais claro. Mas confesso pra vocês que esse aqui ficou exatamente no tom da minha pele, tá? Então é um corretivo que é pra mim mesmo. Porém, eu gosto dele mais claro. Ele é um leve mais claro. Não é muito. Assim, pro dia a dia, perfeito. Perfeição. Mas como eu gosto daquela iluminação, aí eu gosto de um pouquinho mais claro. Mas, o que eu tô gostando de fazer? Aplico ele e depois eu venho com um mais clarinho e coloco bem no cantinho interno e no cantinho externo, sabe? Enfim, voltando. Eu gosto de colocar o corretivo só aqui, ó. E um pouquinho aqui, ó. Tipo, pra dar uma iluminada. Aí eu venho com o outro ladinho, ó, da esponja, tá? E venho esfumando. E olha isso aqui. O corretivo, ele é super hidratante. Meu, gente, parece que ele flui. Olha isso aqui. Você consegue ver? Olha isso. E assim, cobre. Muito bom. Ele tem uma cobertura de média a alta. Porque você consegue construir camadas. Como a base também. A cobertura dela é de média a alta. E como eu falei pra vocês, ó. O corretivo tá no tom exato no tom da minha pele. Tá vendo isso aqui? Olha isso. Você tá conseguindo entender que, tipo assim, que a base e o corretivo são perfeitos. E juntando os dois, fica mais perfeito ainda. Eu amo. Ainda mais pro dia a dia, sabe? Olha isso aqui, ó. No 4K. Eu quero toda hora falar que eu tô com 4K. Porque isso, sabe? Me deixa muito feliz. Enfim, voltando. Olha isso aqui. Olha que perfeição. Tá vendo? Enfim, voltando. Agora, bora selar este corretivo. Vou usar pózinho. Mentira. Não, não vou fazer isso. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou fazer, eu vou aplicar um pouco de blush. Um blush, mas eu vou usar o de outra marca. Eu vou usar o quê? Shingle. Enfim, voltando. Porque eu tô gostando de dar esse efeito. Eu não vou falar sobre esse blush. Aí, se vocês quiserem, eu falo no outro vídeo, tá? Mas, ó. É um blushzinho. Nossa. Filó. Filó, filó. É uma coisa bem filó, né? Mas eu amo. Eu amo. Agora, bora selar com um pó da Mari Maria Makeup Soft Silker. É isso? Soft Silker. Tá vendo? Olha aqui. Soft Silker. Pó solto da Mari Maria Makeup. A cor que eu peguei foi a Delicate. A cor que eu peguei foi a Delicate. Ele tem uma travinha aqui no pó, porém, ó. Ele mesmo assim dá uma boa espalhada, tá? Ele é bem fininho. Ele, ó. É uma textura bem aveludada. A textura dele, ó. Muito boa e bem fininho. E pelo fato de ser fininho, acaba sujando, tá? Ó, eu vou pôr aqui. Mas, ó. Ele tem uma trava, tá vendo? Dessa vez eu não esqueci de travar. Olha, ele tem uma travinha, tá vendo? Aí ajuda, né? A não espalhar. Também, ó. Comprei a esponjinha dela, da Mari Maria Makeup. Ó. Ai, que eu amo, né? Aí eu venho aqui, ó. Escelo esse corretivo. Posso super fininho dar aquele efeito Photoshop, tá vendo? Vou até selar aqui também. Vamos selar tudo. Enfim, voltando. Olha isso aqui. Aí eu vou varrer, né? Pra vocês verem um lado e ver o outro. Olha isso aqui. Não sei o porquê que as pessoas estão reclamando. Não sei, gente. Real oficial, tá? Não sei se não deu na pele delas mesmo. Mas só que olha isso aqui. Muito perfeito. Olha isso aqui. Efeito Photoshop. Agora eu vou aplicar no outro, tá? Pronto, gatas, ó. Já dei uma adiantada aqui. Fiz o contorno, porque eu não tenho o contorno da Mari Maria Makeup, né? Enfim, voltando. Aí agora eu vou dar a continuação aqui com o blush da Mari Maria e o iluminador, tá? O blush que eu vou usar... Eu peguei esse daqui rosa. A cor dele é a Flash, ó. É o blush da Mari Maria, tá vendo? A cor Flash. Ele é um rosinha. Ele é um blush rosinha, tá vendo? Eu peguei esse blush aqui, ó. Tá vendo? Ele é bem rosinha. Eu peguei ele, não sei porquê. Na verdade, eu sei. Eu queria fazer aquela linha, sabe? Barbie car. Enfim, voltando. Aí eu acabei pegando. Eu vou aplicar com um pincelzinho, tá? Ele é bem rosinha, então eu tenho que tomar cuidado. E como já tá rosa, então eu não preciso também, sabe? Exagerar muito. É só pra dar uma selada, entendeu? Olha, misericórdia. Agora ela é a filó, real oficial. Olha isso aqui, gente. Meu Deus. Filó, filó, filó. Olha isso, como tá rosa. Maravilhoso, super pigmentado. Esfuma super bem, tá? E tipo, não tenho muito o que falar dele, porque também eu não uso tanto ele, pelo fato de ele ser muito rosa. Mas às vezes eu gosto de dar um close com ele na rua. Enfim, voltando. Agora eu vou aplicar o iluminador. Agora o iluminador, eu tô usando bastante. Mesmo ele sendo um iluminador, olha aqui, ó. O iluminador é o Divine Glow. Ele também, ele é rosa. Mas aqui também não tá a cor dele. Mas ele é o rosa. Tem o rosa, o bronze, né? E tem um mais pérola. Ele é rosa também, tá vendo? E gatas, brilha muito, 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 muito mesmo. Ó, olha isso aqui, ó. Ó, ó. Calma aí. Olha como isso brilha. Olha isso aqui. Meu, as partículas de brilho dele é meio rosado. E brilha muito. Olha isso aqui. Um efeito espelhado. Olha isso aqui. Eu acho perfeito. Então eu sempre tô usando ele. Principalmente nos vídeos. Porque chama atenção, sabe? Eu amo, eu amo, eu amo, eu amo. Aí agora o que eu vou fazer? Eu vou fazer o olho. Não vou fazer o olho com vocês. Porque eu vou usar também uma paleta que não é da marca. Tem vídeo dessa paleta aqui, tá? Ó, é a paleta da Morphe. Enfim, voltando. Eu vou fazer um olho aqui, bem tchã. E depois eu volto pra passar o batom com vocês. Da Ginger. Ó, Ginger Glow. Lipstick Kit, ó. Com três batons. Que aí eu vou mostrar pra vocês e vou escolher um deles pra passar. Esse daqui eu nunca usei. Então vai ser uma reação real, oficial, assim, de primeira, tá? Então vamos lá. Eu vou fazer o olho e já volto, tá? Pra esse vídeo também não ficar muito longo. Eu tô evitando de fazer vídeos muito longos. Principalmente de maquiagem. Porque se não fica muito chato. Vocês vão, acabam indo embora. E por favor, tá? Gatas, olho finalizado. Olha isso aqui. Bem belíssimo, né, gatas? Isso aqui é pra uma produção, né, de vídeo. Então eu preciso exagerar. Geralmente, durante o dia a dia eu não faço isso, tá? Agora bora testar o... O batom, enquanto tá secando a minha cola de cílio. Depois eu venho com o meu closet final. Enfim, voltando. O batom é esse daqui, ó. É um trio, tá? É um kit com três batons. É Ginger Glow Lipstick Kit. Tá vendo? Aí, ó. Vem três batons aqui dentro, ó. Vem o... Bold, True e Brave, ó. Tá vendo? Enfim, voltando. Aí eu vou passar. Ai, que embalagem linda. Olha que lindo, gente. Olha que lindo. Perfeito, né? Enfim, voltando. Vamos lá. Vou mostrar pra vocês a cor de cada um. Ó, esse daqui... Pelo que eu vi aqui, é o True. Ó, ele é um nude. Tá? Ó. Ele é um nude. Enfim, voltando. Eu acho que eu não vou passar esse. Enfim, voltando. Porque isso tá muito claro. Minha make tá bem bafônica, né? Eu quero colocar um bem forte. Esse daqui é o... Bold. Ele é mais rosa. Também não vou passar esse. Mas, ó. Bem bonito, né? Enfim, voltando. Ele é pequenininho. Ele é pra pôr na bolsa, né? Ele é um batom bem pequenininho. Bem lindo mesmo. Olha aqui. Pra dar de presente. Nossa, cheitude. Eu acho que eu vou passar o outro. Deixa eu ver. E esse daqui é o... Brave. Hum, eu acho, hein? Vermelho. É um vermelho, gente. Enfim, voltando. Ou, na verdade, acho que eu vou passar o nude. Porque eu acho que pra gravar o vídeo, eu não vou usar nenhum deles. Porque eu achei que a cor não vai combinar com a minha make. Enfim, voltando. Então, eu só vou testar mesmo pra vocês aqui. Ver a textura. Ver se eu gosto. Pra isso, eu vou usar o nude. E eu não vou fazer contorno de boca. Eu ia fazer. Mas só que não. Não vou fazer. Ou eu faço contorno de boca. De repente. Não, já sei. Eu vou fazer um contorno de boca com lápis. E volto aqui pra passar o batom com vocês. Calma aí. Que eu acho que vai dar certo. Ó, gatas, fiz o contorno de boca. Tá com esse lápis aqui, ó. Lapiseira. Royal Brown. Da Bruna Tavares. Enfim, não faz parte da make da Mari Maria. Mas olha aqui. Fiz o contorno. E agora eu vou passar o batom dela. Que é o mais claro. Eu acho que vai ficar tud. Vamos lá. E não tem cheiro. Tem cheiro de giz de cera. Vou passar mais no centro. Gente. Ele é um batom em bala mate. Ó. Seco. Mas acho que deu certo. Nossa, ficou perfeito. Gente, mas acho que é um batom que não transfere. É bem difícil de passar. Gente, bem seco o batom. Bem seco. Hum. Nu. Bem seco. Ó. Hum. Não vai. Mas ficou perfeito. E provavelmente ele não transfere. Olha. Gente, ele não transfere. Ó. Ó. Ele não. Não transfere, ó. Não transfere. Ele é um batom bem seco. E eu acho que ficou perfeito. Olha aqui. Meu Deus. Gostei, hein. Eu acho que ficou uma combinação perfeita. E pelo fato dele não transferir. Ótimo. Ele é um batom mate. Amei. Enfim, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, dá um like. Se você não gostou, dá um like do mesmo jeito. Porque é babado, confusão e gritaria. Criar conteúdo aqui pra plataforma. E me siga lá nas redes sociais. Que é babado, confusão e gritaria. Espero que vocês tenham gostado, tá? Dessa minha pele. Enfim, voltando. Falando um pouco com vocês sobre esses produtinhos aqui. Maravilhosos. Mari Maria arrebenta. Agora, bora pro close final. Tchau. 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 Tchau.